Olá! Dando continuidade ao nosso curso de processo legislativo, vamos estudar agora o artigo 67 e o 69. Eu vou pular o 68, tá? Que fala a respeito de leis delegadas. Ele vai ser a nossa última aula sobre processo legislativo, tá? Então, antes dessa última aula, né? Que é o nosso próximo encontro, onde nós vamos estudar aí o artigo 68, nós vamos apreciar agora o artigo 67 e o artigo 69. Se bem que o 69, nós já observamos ele aí diversas vezes, tá? Vejam só o texto do artigo 69. Marquem o artigo 69, mas eu já cansei de falar isso pra vocês. Vejam só. Artigo 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Podem grefar. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Então, no nosso esquema aqui, ó, de processo legislativo, aproveitando o esquema da aula passada, tá? Se eu tenho um PLC, um projeto de lei complementar, em todas as tramitações dentro do Congresso Nacional, a tomada de decisão precisa ser feita por maioria absoluta. Se eu falo de um PLO, de um projeto de lei ordinária, em todas as tramitações dentro do Congresso Nacional, a tomada de decisão precisa de maioria simples. Maioria simples, lei ordinária, maioria absoluta, lei complementar. Vocês já estão cansados, tá? De ouvir isso aí, de saber essa questão. Então, vejam só. Agora, o artigo 67. E marquem o artigo 67 e coloquem a seguinte observação no material de vocês. Ver artigo 60, parágrafo 5º. Banca examinadora pra concurso compara o artigo 67 com o artigo 60, parágrafo 5º. Por quê? O 60, parágrafo 5º, fala de emenda à Constituição, tá? O 67 está falando das leis, das leis complementares e das leis ordinárias. Vejam o texto do artigo 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então, o que eu tenho que lembrar aqui, ó? Eu tenho que lembrar que se a Câmara dos Deputados rejeita o respectivo, né, projeto, vai pro arquivo. Se o Senado Federal rejeita, também vai pro arquivo. Só que essa proposição, esse projeto de lei, pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa? Existe a possibilidade? Sim, existe a possibilidade. Basta observar a regra do artigo 67, que nós vamos repetir, ó. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir novo projeto na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano de trabalhos do Congresso Nacional, tá? No mesmo ano de trabalho, melhor dizendo, do Congresso Nacional, mediante proposta da maioria absoluta, Griffin, maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então, o que pode acontecer, ó? Um deputado federal aqui, ó, pode pegar um projeto que tá lá no arquivo da Câmara dos Deputados e reapresentá-lo na mesma sessão legislativa? Um deputado sozinho? Não, tá? Essa reapresentação do projeto na mesma sessão legislativa tem que ser pela maioria absoluta dos membros da respectiva casa. No nosso exemplo aqui, a maioria absoluta da Câmara dos Deputados. Se acontece lá no Senado, se um senador quer reapresentar, o senador sozinho não consegue reapresentar na mesma sessão legislativa. Eu preciso da maioria absoluta dos membros do Senado Federal, tá? Então, atenção, marquem o artigo 67, é realmente aí uma questão importante e uma questão comparada com o artigo 60, parágrafo 5º. O que que a gente tem lá no 60, parágrafo 5º? Se eu chegar aqui, ó, 60, parágrafo 5º, nós estamos falando de matéria, de proposta de emenda à Constituição. Então, vejam só o parágrafo 5º, ó, do artigo 60. A matéria constante de proposta de emenda, ou seja, de uma PEC, a matéria constante de uma proposta de emenda rejeitada, ou a vida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, qual que é a diferença? Pensa, se eu tenho o arquivamento de uma PEC, pela rejeição daquela PEC, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, em hipótese alguma, pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Agora, se eu tenho um projeto de lei, então, um projeto de lei ordinária, um projeto de lei complementar, e ele foi rejeitado, o projeto foi rejeitado, e foi para o arquivo da respectiva casa legislativa, eu posso ter a reapresentação novamente desse projeto na mesma sessão legislativa? Sim, desde que seja pela maioria absoluta dos membros da respectiva casa, tá? Então, o importante aqui, ó, em termos de concurso, é fazer essa comparação. Comparar o artigo 60, parágrafo 5º, A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, ponto, não tem qualquer tipo de ressalva, qualquer tipo de exceção, com o artigo 67, tá? E aí, lembrar da redação do artigo 67, ó, A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então, para reapresentar um projeto de lei rejeitado na mesma sessão legislativa, essa reapresentação tem que ser por maioria absoluta da Câmara ou por maioria absoluta do Senado Federal, tá? Então, atenção, façam o respectivo comparativo, tá? Com isso, nós finalizamos a aula sobre o artigo 67 da Constituição e sobre o artigo 69. No nosso próximo encontro, artigo 68, vamos falar de um processo legislativo especial, um processo legislativo que dá origem às leis delegadas, tá? Então, ó, o estudo aí das leis delegadas, do processo legislativo das leis delegadas marca o final do nosso curso de processo legislativo na Constituição da República, tá? Então, até o nosso próximo encontro, o nosso próximo e último encontro tratando do processo legislativo na Constituição da República. Obrigado! e até a próxima!